LECS! VLOG! TOP 10! BOOM! Estranho! Sejam bem-vindos a mais um TOP 10, cara! E esse TOP 10 tá um pouco... né? É, é daqueles TOP 10 que você fica tipo... Me... Tem algumas coisas aí que não é, né? A gente não espera, não é mesmo? E a vida tá cada vez mais louca. Tipo assim, eu meio que não sei mais o que é que tá acontecendo. Só sei que tem umas balas que tá entrando! Tem umas coisas loucas aí, entendeu? Então vocês estão preparados? Vocês estão prontos pra ver mais um TOP 10? E TÃO VAI! Tá! Tá, certo! Então... Ai, cara, da smokey! Alguém faz clipe, por favor, cara! É isso, cara! Pensa aí! Ai, quer outra? Meu Deus, que janta maravilhosa que ele tomou, mano! Ai! Pensa aí! 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 É nóis! Caralho, aqui limpa o bomba e porra! Tchupa! Ah! Ah, passaram! Tô com silicone agora, guys! Vocês perceberam? Caralho! Deu? Tá maravilhoso! Deu pra notar? Puxar a tuba fica melhor de ver! Eu coloquei 300 ml! Ah, então! Ótimo! Vocês acham que... Eu tô até pegando meio assim, ó! Tá ligado? Vai dar um! 300 ficou bom? Meio que isso ou isso! Dois, três e... Vinte de vida! Vai abrir duas granadas e vai ficar com vinte de life! Um, dois, três e... Vinte de vida! É! Caralho! Vocês viram? Eu basicamente cantei a bomba! Não adiantou nada, na real! Foi bem merda essa frente! Ego! Desde que eu jogo... Sirva a janta que é melhor, cara! Ego! Boa, tira cara Eu não bato de... Ah, 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 ah Já la trolou, mas la trolou Você perdeu na bolinha né filho Eu já vou, já vou Eu já vou Não, não, não Não é para você comer minha mesa, eu desgraça Pai, mas eu quero Não pode Não Não, não, tô falando, sério Eu não quero repetir Você vai fazer eu repetir? Eu repito, eu repito se você quiser Eu sou muito ruim Temos dois ruas aí Isso Tá morto o outro Esse tá plantando, tá morto Não, era isso aí Confia! Confia no Renato, caralho Confia, porra Os caras tão achando que travesti é puta do centro, mano Caralho, ô mano, caralho Eu tenho ponto, porra Eu brigo na minha esquina Bom, galera, esse foi mais um Top 10 E é importantíssimo que vocês continuem Se inscrevendo aqui no canal Compartilha, entendeu? Compartilha esse vídeo, se você gostou, compartilha Marca uns amigos aí no Facebook Porque o que acontece? Eu tô com uma ideia Tô com uma ideia, entendeu? De fazer um estranho Responde, porque é um quadro que estão me pedindo Só que, velho, eu só quero fazer Quando esse canal atingir 100 mil inscritos Porque senão eu tô com medo de fazer E isso é um fracasso, entendeu? Então compartilha com os amigos Chama a galera Que isso ajuda a nós Lembrando que todos os clipes Que foram feitos aqui Saíram do grupo Do Bunker Nerd Que está aqui Na descrição Então entra no grupo lá Pra você poder participar dessa zoeira Junto com nós Fechou, guys? Um grande abraço aí pra vocês E falou Mano, eu não esperava que eu ia dar essas balas, velho I'll be thinking, babe, just to hold on And I'm gonna get to send Someone Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.